O Roninho até abordou sobre a Guarda Civil. Eu peguei um relatório da Guarda Civil, peguei na rede social, eu não busquei pessoalmente, não. Amantino, é um negócio fantástico. No primeiro semestre, eles prenderam e levaram para a delegacia 41 pessoas por roubo e furto. Sob a lei de silêncio, eles abordaram 12 chamadas. A operação de trânsito, junto com os agentes de trânsito, foram 30 operações da Guarda Municipal. Sabe quantas armas branca e outras prenderam? 110 armas em seis meses. Sabe o que é 110 armas na mão de uma pessoa, professor Antônio? Mal intencionado na cidade? 110 armas prendidas. Tráfico entorpecente, que é um crime pesado e que muitas vezes os guardas têm dificuldade, eles levaram 18 para a delegacia. Porta ilegal de arma, 2. Cumprimento demandado de prisão. Prenderam 9 cidadãos com demandado de prisão aberto em Linhares. Estão com mais 9. Claro, a gente não tem essa liberdade de saber quem é. Eu peguei pela rede social. Prenderam uma pessoa por tentativa de homicídio. 18 maridas pêntares em Aguardo Municipal, em 6 meses, levou para a delegacia. Assédio, 1. E 302 abordais preventivas na rua. Então, esses meninos da Guarda Municipal, eu falo menino porque é um trabalho de jovem, embora acabou já com 40, com 50, até com 60 anos de idade. É muito bonito. E a sociedade de Linhares, muitas das vezes, não tem dado valor à importância da Guarda Municipal. E aí, tem um trabalho presencial na rua, e tem um comandante que tem experiência, que é o Coronel Jonas, que coordena pessoalmente esse grupo. Pessoalmente. Todas as ações aqui, vem da experiência do Coronel Jonas, junto com essa equipe, preparou essa equipe para abordar, preparou essa equipe para buscar informações, e hoje eles têm um trabalho importantíssimo, inclusive de cumprimento de mandado de prisão. Eles têm nove cumprido, e têm nove mandatos em aberto, e já estão com eles para ser cumprido. Então, eu, quando vi o Roninho abordar esse assunto, eu acho fundamental, porque nós precisamos, muitas vezes, valorizar esses guerreiros que usam, assim, dos meios que têm para dar maior tranquilidade à sociedade de Linhares, inclusive cada um de nós. Muito obrigado, presidente. Pois não, Matinho, tem uma idade. Ainda tenho dois minutos e 31 segundos. Só destacar a importância que essa guarda teve na época da greve da polícia.